Plataformas de serviços que conectam freelancers com empresas ou pessoas que precisam de serviço. Valem ou não a pena? Nesse vídeo eu vou te responder a minha visão. Se você é novo por aqui, meu nome é Sebastião Baltasar e você está no canal do Ser Freelar. Por aqui a gente dá dicas, informações e compartilha a vida, o dia a dia, os bastidores de quem vive exclusivamente de Freelar. Se você ainda não é inscrito, se inscreve nesse canal e já deixa aquele like para ajudar no crescimento do canal. Eu recebo muitas perguntas sobre qual plataforma é melhor para utilizar. Será que tal plataforma X é boa? Estou usando o X plataforma, o que você acha sobre ela? Entre outras perguntas que envolvem as tais plataformas freelancers. Eu sou sempre muito sincero contigo em todos os meus conteúdos e esse não vai ser diferente. De maneira geral, existem pouquíssimas plataformas freelancers que estão realmente focadas em ajudar o freelancer. A maioria delas só estão preocupadas em fazer dinheiro. E embora isso não seja errado, afinal de contas, estamos vivendo numa sociedade capitalista, infelizmente eu não recomendo nenhuma plataforma. Talvez, talvez, uma ou outra plataforma de vez em quando passa nos meus critérios. Sim, eu vou chamar de critérios porque sim, eu acho que a maioria das plataformas estão equivocadas. Uma plataforma, por exemplo, que eu costumo recomendar é a Creators. Ela é uma plataforma que realmente está focada no profissional freelancer, no profissional que empreende ou que oferece serviços, mas que de maneira geral estão envolvidas com a comunicação, com áreas que são chamadas ou ditas criativas. Ou seja, não existem todos os serviços lá, não é uma plataforma para absolutamente todo mundo. Eu não vou, de fato, recomendá-la porque ela tem uma curadoria própria, afins, isso daqui também não é uma publi, então não é a minha intenção dizer se ela é a melhor plataforma ou não. Ela é apenas um exemplo de comparação para a gente poder falar de plataformas. De maneira geral, o que modifica, por exemplo, o que muda dessa plataforma da Creators para outras é o fato de que todas as outras plataformas que eu tive contato até o momento trabalham num sistema de leilão. O que é um sistema de leilão? A pessoa vai até lá procurando um serviço, ela coloca que quer uma identidade visual, por exemplo, e ela diz que o orçamento máximo dela é R$500. A gente sabe que tem muita gente que tem necessidades e vai aceitar aquele job inevitavelmente, mesmo que seja um valor muito abaixo do que o que deveria ser cobrado. E, portanto, ela vai criar um sistema de leilão, vai aceitar a pessoa que cobrar mais barato. Porque você tem o orçamento de R$500, mas você vai poder dar o orçamento que você quiser. Você pode jogar R$600, R$1.000, R$10.000 ou pode jogar R$150, R$20. Não vai fazer diferença. Quem vai determinar no final vai ser a pessoa que está procurando o serviço. E isso pode ser muito prejudicial, porque existem N profissionais muito qualificados dentro dessas plataformas, mas que, infelizmente, não vão conseguir trabalhos porque estão concorrendo com pessoas que cobram muito mais barato, mesmo que não seja um serviço legal. Ah, mas você pode me dizer, tá, mas tem a plataforma X que você pode colocar portfólio. A maioria pode. Ah, mas tem a plataforma Y que você aparece em primeiro lugar se você for um usuário premium. Exatamente. E é aí que entram as minhas questões com essas plataformas. Você, como freelancer profissional que já está prestando serviço, precisa pagar para trabalhar. É o caso da Workana, é o caso da GetNinjas, é o caso de várias outras plataformas em que o profissional precisa pagar para aparecer ou receber primeiro os projetos. E eu não concordo com isso. Eu não acho que essa é uma visão boa do mercado. Pelo contrário, eu acho que isso desvaloriza muito e o profissional, muitas vezes, vai pagar bastante ali mensalmente para aparecer nos primeiros lugares, para desbloquear contatos, entre outras coisas, e o cliente final vai fechar com a pessoa que cobrar mais barato. E isso é ruim. Tá, tudo bem. É claro que tem pessoas que vão atrás de profissionais dentro dessas plataformas que vão fechar com profissionais realmente qualificados indiferente do valor. De preferência, escolhendo aqueles profissionais que estão cobrando justos. Você vai ter que concordar comigo que não é todo mundo que vai fazer isso. De maneira geral, as empresas estão sempre procurando menores custos, mesmo que os resultados sejam aquém dos esperados. E isso é uma infeliz realidade. É necessário que você entenda que a maioria dessas empresas que são plataformas não são realmente benéficas. Eu vejo vários vídeos de como eu fiz 10 mil com o Workana, como eu fiz não sei quantos mil com o Upwork, como eu fiz não sei quantos mil com o X. E é muito legal, é bacana que essas pessoas estejam conseguindo fazer esses resultados. Mas, de novo, estou dando aqui a minha visão. Existem milhares de outras formas de você prospectar clientes que não sejam só as plataformas. Sim, as plataformas são um caminho. E podem sim ser um ótimo caminho dependendo de como você vai se posicionar ali, dependendo de que nível você está. Há excelentes profissionais dentro dessas plataformas que estão recebendo e fazendo prospecção através de outras e consideram como um investimento o valor que elas pagam lá dentro. E está tudo bem, não tem nenhum problema, não estou criticando os profissionais. Estou criticando as plataformas. Ah, então se o Sebastião disse que elas são ruins, eu não devo usar? De forma alguma. Eu estou dando o meu ponto de vista para que você entenda que não é só essa mil maravilhas que vende-se por aí em cursos, que vende-se por aí em vídeos com milhões de views, que esse nunca foi o nosso objetivo. Portanto, tome muito cuidado na hora de você contratar um serviço de uma plataforma como essa e procure sempre olhar e ver o que os usuários estão falando dentro de outras comunidades, dentro das comunidades do Ser Freela, por exemplo, dentro de grupos no Facebook, dentro de comunidades no LinkedIn. Veja e pesquise, procure e pergunte para outros profissionais como o que eles acham dessas plataformas. E, principalmente, veja qual é a opinião deles com base no próprio histórico de trabalho. Você vai ver profissionais que são a quem defendendo, profissionais que são muito bons, profissionais que são iniciantes falando mal, profissionais que estão na jornada há muito tempo falando mal. Então, você vai ter de todos os lados, em todos os níveis, gente falando mal e gente falando bem. Então, tire as conclusões de acordo com as suas próprias opiniões. Algumas dessas plataformas oferecem, por exemplo, 30 dias gratuitos, oferecem 7 dias de graça e aí você pode, de repente, se cadastrar em todas elas, colocar o seu portfólio, investir um pouco de tempo nesses cadastros e afins e utilizar esses planos gratuitos, lembrando de cancelá-los antes desse período, se você achar que não vale a pena manter uma assinatura realmente com eles, e testar por conta própria. De acordo com o seu próprio teste, você vai conseguir ter uma opinião ainda mais embasada. Então, plataformas de freela valem a pena? A resposta sincera é depende. Na maioria das vezes, para o mercado, segundo a minha visão, não. Mas pode valer a pena, dependendo do nível que você está ou para encontrar aquele próximo cliente que você está precisando. Todavia, considere balancear, testar, equilibrar com todas as outras opções que você tem no mercado. Já fiz um vídeo sobre prospecção aqui, como você pode encontrar outros clientes. Vou deixar no card linkado aqui no vídeo, para que você possa ver essas outras opções e tirar suas próprias conclusões. Se você gostou desse vídeo, dá um like aqui embaixo e se inscreve no canal se ainda não for inscrito. E aí, nos comentários, eu quero que você me diga, você usa plataformas freelancers? Você recomenda alguma? Você já utilizou? Tem intenção de utilizar? Vamos continuar o nosso papo a partir aqui dos comentários. Eu respondo todos os comentários. Talvez eu demore um pouquinho, mas eu garanto que eu te respondo. E até o próximo vídeo.